Música Bom dia meus irmãos e irmãs, aqui é o padre Roberto da paróquia Nossa Senhora da Assunção aqui de Sulacap. Nós vamos hoje, nesta terça-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional, vamos meditar o Evangelho da segunda semana do tempo pascal, o Evangelho de João capítulo 3, versículos de 7 a 15. Continuando o nosso Evangelho, disse Jesus a Nicodemos Não te admires que eu te disse, deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e a gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Replicou-lhe Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabes? Na verdade, na verdade te digo, falamos o que não sabemos e testemunhamos o que vimos, mas nós, vós não acolheis o nosso testemunho. Se quando vos falo das coisas terrestres, vós não credes, quando vos falar das celestes, vós também não crereis? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na linguagem da Bíblia, a mesma palavra pode significar vento, sopro de vida e espírito. Por isso Jesus faz essa comparação do vento, dizendo que é incompreensível para nós a ação do Espírito Santo. Assim também, como o vento sopra para onde quer, nós não podemos direcionar o vento, não podemos. O vento na natureza Deus é que direciona. Assim também o Espírito Santo de Deus é direcionado segundo a vontade de Deus. Não podemos entender de modo humano esta ação de Deus que nos chama. O importante não é compreender, mas sim deixar-nos guiar, arrastar por esse Espírito Santo de Deus que conduziu os apóstolos, conduziu a igreja, conduz até hoje e encontra-se em nós a abertura necessária para agir. Se nós não nos abrimos, o Espírito Santo não pode agir em nós. Ele não nos força nada. Deus não nos força nada. Jesus aqui neste texto de João 3, 7 a 15, ele diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo, mais uma vez, nascer do alto. O texto original tem este propósito de sentido. Nascer de novo significa passar por uma transformação, receber a vida nova, ser uma nova criatura, nascer do alto, receber a vida que vem de Deus, de um poder superior, do poder de Jesus, que nos dá o seu Espírito Santo, o seu alento de vida nova. mais do que uma exigência, meus irmãos e irmãs, é uma oferta que Jesus nos faz. Se aceitamos, seremos renovados e participantes da própria vida de Deus. A nossa vivência de hoje, para esta terça-feira, dia 21 de abril, procure perdoar alguma falha em você mesmo ou em alguém, seja da sua família, do seu círculo de amizades. Porque falhas todos nós temos e nós precisamos dar esse perdão a nós, pelas nossas falhas e aos nossos irmãos. Vamos então agora, nesse momento, dar-nos a bênção especial para vocês, a bênção de Arão. Mas antes, vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor te mostre a tua face e tenha piedade de ti. Amém. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, sobre todos vocês que nos escutam neste momento, e principalmente sobre os enfermos e os idosos. Amém. Bom dia a todos. Amém.